E não olhe meus olhos Será que eu quero saber, né? Tantas notas passei em um claro Só pensando em um lente de ver A vida tem essas coisas Que acontecem sem querer Eu nunca pensei que um dia Eu iria te conhecer Agora já não posso, não quero Não pensei em te esquecer E cada minuto instante Volta para te ver Eu sei que um dia, garota Você vai me ver Perceber Olhe meus olhos Garota, amanhã pode não mostrar Nem eu, nem ninguém Garante o novo amanhecer Agora já não posso, não quero Não pensei em te esquecer Tô ficando em um instante Falta para te ver O que sabe um dia, garota Você vai me ver Perceber 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 Perceber